Tudo bom? Tô bem. Tô ótima também, ainda mais com essa sua comida linda. Ah, que bom, fico feliz. E quente, né? É, tá frio, né? Pra esse friozinho gostoso. Janeiro estranho, não é mesmo? Que estranho esse janeiro gelado, molhado desse jeito, né? Enfim. Começamos com bastante calor, né? Agora mudou de vez. É, mas eu tenho esperança que ainda vai aquecer um pouquinho ainda. Aproveitar o verão, de verdade. Tomara, tomara. E estávamos falando sobre não ter experimentado candica salgado. É comum esse prato ou não tanto? Então, é um negócio que é polêmico, né? Porque nós aqui de São Paulo, do Sul, a gente chama de candica. Candica salgada, que é o mesmo grão que se usa pra fazer a candica doce, de quermesse, etc. De festa junina, inclusive. Mas lá no Nordeste, quem estiver no Nordeste nos assistindo, vai falar que isso não é candica. Que isso é munguzá. Munguzá. Então, isso acaba sendo bem polêmico. Igual essa história da bolacha e biscoito do Rio de Janeiro. Então, assim, não importa. O que importa é que é gostoso, porque é cultura. Nosso país é muito grande. Ah, o nome não importa mesmo, né? É. Então, assim, a questão maior mesmo é importante saber fazer. Chame como você quiser. Tem gente que chama de candica salgada, munguzá. Como vocês acharem melhor? O importante é vocês aprenderem, usarem os ingredientes que vocês gostam e querem. Porque dá um toquinho especial. Vou usar um ingrediente que eu gosto muito, que é o chuchu. Que ninguém dá valor no pobre do chuchu. E é barato, tá um preço bom. E o mais incrível, né? Ele ajuda a render. A gente tá falando bastante sobre isso. Então, esses pratos, quando eu sempre vim aqui, eu sempre trazia pratos que a família toda dá pra compartilhar. Porque é importante isso. Então, um pouquinho de carne, um pouquinho já faz um pratão. Uma receita, dá toda aquela panela. Nossa, rende bem. É, rende bastante. Então, come cinco pessoas tranquilamente. E candica é mais comum, então, a candica doce ou munguzá doce, mas dá pra fazer também em versão salgada. Isso, porque tem uma diferença. Tem a canjiquinha, que lá é muito comum em Minas. Mas a canjiquinha lá em Minas, ela é já um milho mais quebradinho. Então, muda de região pra região, não deixa de ser um milho isso aqui também, mas é mais quebradinho a canjiquinha. Então, assim, tem uma variedade muito grande, nosso país é muito grande, mas não importa. O importante é chegar no resultado final, que é o prato bem gostoso. E teremos, sim, canjica salgada, então, farta com esse ingrediente secreto extra, que é o chuchu, que vai dar mais sustância pro seu prato, vai render mais, né? É, com certeza. Anote aí os ingredientes. São 250 gramas de milho de canjica branco, 2 litros de água fervente, 1 cebola picada, mais ou menos 100 gramas, 2 colheres de sopa de alho picado, 1 colher de sopa de páprica defumada, 300 gramas de costelinha suína defumada em pedaços, 100 gramas de bacon com pele cortados em tira, 1 linguiça defumada, 1 xícara de chuchu em cubos, sal, 1 quarto de xícara de chá de salsinha picada e 2, 2 pimentas dedo de moça em rodelas. E é isso. É isso. Temos os nossos ingredientes. Vai depender muito do gosto de cada um. Eu gosto de comida um pouquinho mais picante, mas aí vai muito a critério de cada um. Quem quiser substituir, tirar a pimenta, tudo bem, pode colocar uma pimenta de cheiro, uma pimenta de piquinho, isso não importa. O que eu vou dar de dica pra começar? Na receita que você narrou, a gente fala sobre a água quente, né? Por quê? É interessante porque a gente consegue fazer com que essa canjica acelere o processo. A gente consegue acelerar o processo. Então, eu tenho aqui a minha canjica. Acho que todo mundo que já fez canjica, até mesmo a doce, coloca um pouquinho de molho. Mas se eu colocar com água fria, se eu colocar com água quente, eu vou conseguir fazer com que isso acelere o processo. O tempo de cocção vai ser menor, então. Exato. Porque a gente tá falando de um milho seco, né? Um milho que demora muito tempo pra poder se hidratar. Então, isso é muito importante. Então, feito esse processo, a gente vai deixar aqui, mais ou menos umas duas horas, umas horas e meia. Pode deixar mais? Pode deixar mais, não interfere em nada. Depois de todo esse processo, já tem uma aqui de stand-by, uma já pronta, que ele já fica diferente. Ele já fica mais... A água pode ficar mais esbranquiçada. O grão incha um pouquinho, né? O grão já incha. Tudo isso pra poder acelerar o processo e a gente reclamizar gás. Perfeito. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui por hora aqui embaixo, só pra gente poder voltar a conversar aqui. Bom, então a gente vai começar fazendo o quê? Fritando o bacon. Fritando todas as carnes, todas as proteínas que a gente tem aqui. E o bacon você pediu pra reservar a pele. Eu piquei junto. Picou junto. Porque, como tá cozinhando a panela de pressão por muito tempo, 50 minutos, é bastante tempo, essa pele vai desmanchar. Então, fica mais fácil, você aproveita 100% do alimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, meu bacon, pra poder fritar. E é muito importante a gente... É quase uma feijoada branca, né? Exato. É uma feijoada, só que muda o grão. É, é uma feijoada de milho. É verdade. Vou colocar, vou fritar aqui um pouquinho. Importante, aqui a gente tá fazendo a panela aberta, mas só pra demonstrar pra vocês o processo, mas nada impede você já fazer direto na panela de pressão. Por quê? Porque isso vai ajudar a você criar aquele fundo, aquele agarradinho e tudo mais. Por quê? Porque isso vai fazer agregar sabor. E eu vou... E não suja a panela também, né? É, exato. E é bom essas receitas, porque a gente tem sempre um processo de fazer com que... Eclamizar a panela, não sujar tanto o fogão. Porque cansa fazer muitas receitas que você tem que fazer vários passos, várias frigideiras e tudo mais. Então, isso acaba gerando um pouco de canseira, vamos dizer assim, né? E aqui, vou deixar isso aqui fervendo, pra depois já mostrar pro pessoal, pra não pegar pressão. E eu vou fritar isso aqui. Eu vou colocar minha linguiça aqui também. Deixa eu aumentar o fogo aqui. E eu vou... Linguiça calabresa. Isso. Aqui eu tô usando a linguiça calabresa, mas nada impede você usar o que você quiser. Eu posso colocar bacon, costelinha, posso trabalhar só com carne seca. Ah, eu não tenho nenhum tipo dessas carnes em casa. Eu tenho só uma carne que sobrou do almoço. Eu quero fazer agora no jantar. Tudo bem, não tem problema. Você pode usar... E criar um outro prato. Um pedacinho de músculo, a costela, bovina, não importa. Ah, mas eu não tenho nada disso, mas eu tô com muita vontade de fazer ainda hoje. Posso fazer sem nada? Pode. Você pode fazer ela como se fosse a canjica salgada, é doce, só que sem as proteínas. Salgada. Isso. Eu vou grelhar aqui, vou fritar bem. Nossa, esse é o cheirinho da fome. Exato. Mesmo em casa que não tem como você sentir, né? Dá pra você imaginar. Mas assim, fica um prato bonito, caldoso. Bacon na frigideira, como é gostoso. E agora eu vou colocar aqui a minha carne, certo? E vou deixar isso aqui tudo, Pamela, grelhar. Vou fritar isso aqui bem, certo? É uma selada que você dá, né? Vou dar uma boa selada, por quê? Porque isso vai interferir também na cor do meu prato. Eu vou deixar com que ele fique muito sequinho, gostoso. Aquela caramelização da carne. Toda vez que a gente for fazer carne dessa forma, ou pra carne de panela, carne em geral, frango. Tentar substituir com temperos prontos, né? Esses caldos que existem no mercado, não é tão saudável. Então, como que a gente faz isso? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande em saber como agregar sabor num prato desse. É selar. O segredo tá nessa parte. A gente sela, a gente carameliza todo esse processo de carne. Por quê? Porque a proteína tem açúcares e esse açúcar vai fazer com que dê sabor. E por isso que o fundo de panela é tão rico, né? Isso. O queimadinho da panela. Por isso que lá em Minas, no Nordeste, enfim, no interior, o pessoal preserva muito essa técnica. E às vezes a gente nem imagina que dá pra fazer uma comida tão saborosa sem usar esses temperos prontos. Acha que dá na mesma e não dá. Não dá, não dá. Com certeza não dá. Você pode ver que, nesse caso, a nossa panela aqui não vai ficar com esse agarradinho, vamos dizer assim. Porque a gente tem uma panela aqui de teflon e tudo mais, enfim. Não gruda. Não gruda, certo? Mas eu vou misturando bem até ter uma boa selada. Esse que é o mais legal. E o mais interessante é que eu também posso fazer esse mesmo prato substituindo o meu milho. Eu posso fazer com feijão branco, posso fazer com grão de bico, posso fazer com lentilha. Enfim, eu posso ter uma vasta gama de ideias aí. É só vocês mesmos mudar o grão que vocês queiram. E é sempre na panela de pressão. Sempre. Claro que cada tipo de grão tem o seu tempo de cozimento, né? Por exemplo, o grão de bico tem que ser parecido com o milho de canjica. Ele tem que demorar aí uma hidratação no mínimo de três horas com água quente. Até mesmo até doze, depende se for com água fria. A lentilha já é um pouco menos. Uma hora de hidratação já é o suficiente. Às vezes, se for uma lentilha mais fresca, mais nova, nem precisa dessa hidratação também. E amanhã, sabadão, né? Dia de feijoada, tá aí. Dá, dá pra... Uma opção de feijoada de canjica pra você, feijoada de milho. É importante que o pessoal dá pra substituir aí, sabe? Sim. Quando tiver o preço do feijão mais caro, a gente pode substituir o milho. Porque o milho de fome... Tá ótimo. O milho é super barato. Fiz aqui, selei bastante. Vou agora acrescentar aqui, ó, os outros ingredientes. Que é o quê? Páprica. A páprica, ela ajuda nesse ponto dar sabor. Todo mundo sabe que páprica é o pimentão desidratado. Nesse caso aqui, ele é picante, porque, como eu disse, mas tem a defumada, tem a doce. E o mais legal, ajuda a substituir a parte do extrato de tomate... Da cor. Da cor. Do colorau, enfim. Então, eu vou colocar aqui, ó, pra ajudar, pra ficar essa cor bonitinha que a gente tá trabalhando aqui. Eu gosto muito desse tempero. Eu também gosto. E, assim, dá pra vocês também usarem o tempero que vocês acharem necessário. Vou colocar a minha cebola. Muito bem picada, olha que lindo. Bem picadinha, é. A gente gosta dessa bolinha picada, porque ela vai cozinhar, né, ela vai sumir. Se você picar uma cebolana grande aí, ela não vai ficar muito legal. O alho. E vou continuar selando bem essa carne aqui. E já tem a gordura das carnes, né? O alho que nem precisou colocar nada. Adicionar mais. Nem manteiga, nem azeite, nada. Por quê? A própria carne vai soltar toda a sua preparação, vai soltar tudo, né? E o legal, agora vamos pra parte do chuchu, que eu quero falar sobre chuchu. O chuchu é um... Defenda o chuchu. Eu vou defender o chuchu, sou advogado do chuchu. Pronto, advogado do chuchu. Eu vou defender o chuchu. Defenda. O chuchu é um prato barato, é um legumes barato, que se encontra de norte a sul. Dá pra você fazer tudo com chuchu. Desde um prato nobre, como um sopadinho de camarão, até saladas mais clássicas. Dá pra você fazer mesmo suflê. Enfim, dá pra você criar cremes. E o mais legal, o mais legal é que a gente tem que falar sobre preço, valores, né? Então, se a gente poderia colocar uma mandioquinha aqui, ou batata baroa, poderia, mas o preço dela tá muito caro. Então, e o intuito disso aqui é deixar nutritivo. Então, me parece que não, mas o chuchu, ele tem muita nutrição. Então, a gente tem que preservar ele e eu acho que ele é muito desvalorizado. A gente deveria sempre. Grandes chefes aí no mercado, defende muito eles, ele consegue dar um corpo muito legal, engrossar bastante coisa. É o que a gente faz aqui na nossa preparação. E muito se fala que chuchu não tem gosto de nada, né? Que ele é um legume aguado. Mas como no nosso prato nós temos muita carne, muito tempero, ele vai ganhar esse gosto também. Vai, com certeza. Ele é realmente, ele é um legumes assim que ele recebe, né? Muita aderência a outros temperos. Ele precisa do sabor do colega. Ele precisa. Mas, assim, e com o problema, não é mesmo? Não é? É, ele ajuda a dar corpo, pelo menos, né? Então, isso é muito importante. Parabéns, Alan, pela sua defesa. Vote no chuchu. Vote no chuchu. Aposte nele. E aí, eu vou colocar um pouquinho agora de sal. E vou deixar isso aqui empolgar mais um pouquinho. E o chuchu não tem problema ir pra panela de pressão? Ele vai desmanchar? Então, aí tem um segredo também. O chuchu, apesar dos pesares, de ter muita água, ele tem muita fibra. Então, ele consegue segurar um pouquinho mais. Ah, tá. Diferente da batata. Se você colocasse uma batata barô, ou uma batata doce, ou uma batata inglesa, por exemplo, a lisa também, como as pessoas chamam, ela já teria desmanchado. Então, isso é muito importante. Então, ele é muito rico em fibra. Então, ele acaba segurando um pouco mais, né? Mesmo em 50 minutos de pressão, ele consegue segurar bastante. São 50 minutos de pressão, então. Isso. E detalhe, preserve sempre as cascas dos alimentos. Então, se você faz um chuchu bem novinho, lava ele, higieniza ele direitinho e pica ele com a casca, ótimo. Você tá realçando ainda muito mais a sua... a vitamina dos seus legumes. Tá bom? Feito isso, eu vou colocar aqui agora, né? Minha canjica. Lembrando que tudo isso você estaria fazendo na panela de pressão, tá? Isso. Estamos nessa panela só pra que você possa ver. Acompanhar melhor, pra você ver, picar com um desuma melhor. E a água só que já estava de molho ou vou acrescentar mais água? Não precisa. Não precisa por quê? O chuchu tem bastante água. Ele vai soltar bastante água. Então, isso é muito importante. Então, você coloque essa quantidade de 2 litros, mais ou menos. Depende muito da potência da sua panela de pressão. Se ela estiver bem reguladinha, vai ser o suficiente. Agora, se não, deu 30 minutos, dá uma olhadinha, vê se não tá muito seca. Se já é muito seco, você coloca um pouquinho mais de água. Mas você não vai precisar. E a água do molho também tá cheia de sabor, né? Isso. Isso é muito importante também. Então, a gente acaba ajudando. A gente preserva. 100% assim de preservação de todas as etapas do alimento. Feito isso, eu vou colocar a pimenta dedo de moça com semente, pra quem gosta. Pra quem não gosta, pode tirar a semente ou substituir com pimenta de cheiro, com a pimenta... Até mesmo um pimentãozinho. Enfim, você pode criar a sua versão sobre pimenta. É opcional. É opcional, tá bom? Na que vocês vão provar, vai ter um pouquinho de pimenta, já aviso. Muita pimenta? Então, aí que tá. Depende. Você gosta de pimenta, Leão? Gosta? Leão gosta. Beleza. Você não gosta muito de pimenta? Não, eu gosto, eu gosto. Não, não aquela que... Não, não é nada desconfortável. Meu Deus, eu preciso de água. Não. Sim, não. Eu gosto de pimenta. Gosto de uma ardência. Eu não gosto tanto quando a pimenta, ela rouba o prato, sabe? Certo. Quem gosta de pimenta, às vezes, pro meu paladar, eu não consigo sentir o restante. Não, mas isso é verdade. Tem muita gente que gosta muito de pimenta. Mas quando eu exagero, eu não sinto gosto de nada. De nada. Só da pimenta. Da pimenta. E aí fica chato, né? É. A pimenta, como o sal, como qualquer outro tipo de codimento, ela tem que agregar sabor. Ela tem que ajudar a realçar o que você tá colocando na mesa pra sua família, enfim. Então isso é muito importante. Como a história do coentro, da cebolinha. Se você colocar muito, você perde. E ainda fica legal. Certo? Já os baianos... É, isso a gente tá falando que é paulista, tá, gente? Pessoal lá da Bahia, né? Mas eu conheço muito baiano que não gosta muito de pimenta. Que não gosta de pimenta? É, tem gente que gosta de pimenta em todos os estados. É, é muito polêmico essas coisas. É o que você gosta. Eu gosto de coentro. Ó, e aí, o que acontece? 50 minutos depois, a gente vai ter isso aqui, ó. Eu já deixei isso aqui já pré-adiantado. Que prato bonito, né? Fica um cheiro confortável. Deixa eu só pegar uma concha. Cheiro de casa. Cheiro de casa de mãe, de vó, né? E você escolheu muito bem o dia. É, então... Pra fazer esse prato. Quando eu mandei, tava calor. Eu falei, ixi, meu... Quando eu mandei a sugestão da ideia, eu falei, tá calor. Eu acho que esse negócio não vai pegar muito. Eu falei, ah, mas coincidiu do céu ajudar a gente. Você serve com arroz, é? O arroz na mesa, uma farofinha também? Isso. Aí eu coloquei ali um arroz, uma farofinha de banana, que é pra dar uma quebradinha no doce. O doce ajuda também, se você achar que tá muito ardido, você mastiga uma bananinha, dá uma ajudadinha legal. E, claro, eu coloquei um chuchu refogadinho, porque eu acho importante, de novo, a gente salientar o chuchu. Ótimo. Tá bom? Ó, aí eu vou agora finalizar aqui pra você ver como que ele fica. Pode ver que os pedaços de carne, eles ficam inteiros, tá vendo? A costelinha fica inteira, a linguiça. E você pode pôr, ó, o chuchu que eu falei pra você, como ele fica inteirinho. Então, por isso que é importante, né, você usar ele dessa forma. E você pode picar o tamanho que você quiser também, não tem nenhum padrão. Foram 50 minutos depois da pressão. Isso. Chiou, você conta 50 minutos em fogo médio. Aí, cada fogão de um jeito, então você em casa controla. Mas imagina que você tá cozinhando feijão na sua casa. É nesse time. Depende do tipo de feijão, é um pouquinho mais duro, outro menos, tá bom? E agora eu vou finalizar com salsinha, tá? Poderia ser coentro, poderia ser cebolinha, cebolete. O que vocês, em casa, gostem, preferem. Ou quem não prefere nada, pode deixar isso pra depois. Ah, mas um verdinho traz frescor, né, pro prato? Ah, traz, com certeza. Acho que comida tem que ser colorida, né? Eu também acho. Eu acho que quanto mais colorida, mais apetitosa fica. Eu, particularmente, gosto muito, né, Gi? Você vai colocar em algum lugar? Vou colocar em um prato, acho que esse prato tinha aqui do lado. Nesse prato aqui? Isso, é. Prato bonito esse? Você viu, o pessoal escolheu um prato bonito. Lindo. Ó, que bonito o nosso prato. É, bonito. Vou exibir o prato, daqui a pouco. Em breve. Ó, o prato. Pronto, gostei. Vamos encher o prato agora. Vamos colocar aqui agora, só pra não fazer sujeira. Quem diria, né, que a gente iria comer uma comidinha quente em janeiro. Não é, gente? Olha que doideira, né? E iria dormir de cobertor. Ah, detalhe que eu esqueci de falar, que eu tô falando mais como da cobra. Eu trouxe uma coisa que eu gosto muito, que é muito importante. Broto de feijão. Broto de feijão, ele também, ele é muito nutritivo. Dá pra você fazer com salada, né? A gente acha em qualquer lugar, de norte a sul do país. Então, assim, eu peguei um pouquinho aqui pra colocar, só pra fazer um charmezinho também. Pra deixar um pouquinho mais interessante e bonitinho pra vocês degustarem a nossa canjica salgada. Parabéns. Ah, obrigado. Que prato bonito, Alan. Muito bonito mesmo. Espero que esteja saboroso. Não vejo a hora de experimentar. Sirva, então, mais alguns pratos pra turma, né? E vamos juntos experimentar a canjica salgada. Se você perdeu algum dos ingredientes, no arroba... Vamos experimentar? Vamos. Vamos. Tá feliz, Leãozinho? Eu adoro a primeira culinária, porque o Leão fica ao lado da câmera. Assistindo, né? E já abrindo ainda mais o apetite. Vai acompanhando, né? Acompanhando. E esse tipo de comida quentinha, parece que aquece a alma. É verdade. E a Verena falou que tá bem frio lá fora. Tá frio, menina. Nossa, gente. Doideira. Como pode, né? Como pode. Mas vamos a isso. Vamos lá, então. Você viu essa farofa? É de banana. Ai, você cortou em rodelas. Que bonito que ficou. Isso. Maravilhão. Cortou em rodelinhas pra... É importante, né? Dar um gostinho, assim. Dar um diferenciado. Muito bonito. Vamos lá. Está picante, gente? Tá bom. Que o Alan já disse que gosta de picante. Mas tá bem equilibrado. E essa coisa de você... Hum! Sentir o grão da canjica é legal, né? Sim. Ela tá macia, mas ela tá firme, né? Então, isso é importante. Tá al dente, né? Então, isso é legal. Tá delicioso. Que bom. E tá picante, assim, na medida certa. Então, essa proporção que você colocou, delícia. Dá pra sentir uma ardência leve. Então, essa é a ideia. E realmente o grão tá rígido, né? Tá gostoso. Tá gostoso. Al dente. Ai, que gostoso esse prato. Nossa, pra hoje está ideal. Acertei. Não, acertou em cheio. Em cheio. Bem certinho mesmo. E o caldo não fica nem grosso demais. Também não fica nem muito ralo. E o legal é que dá pra gente congelar. Comeu o suficiente, né? Sobrou um pouquinho. Põe nas marmitinhas, coloca lá no freezer e vai descongelando de acordo com a necessidade. E o chuchu, agora posso já dizer, eu não sou muito simpatizante de chuchu, mas no seu prato, eu vou virar uma defensora também. O chuchu, ele se adapta. É, ele se adapta. E aí ele soma em nutrientes, né? Ele faz com que o prato renda mais. Ficou muito bom. Ele renda bastante. Então, assim, vamos valorizar o chuchu. Eu adoro chuchu, gente. Eu também gosto. Eu gosto bastante. Eu, no calor, tipo, salada com alho raladinho, assim, é tão gostoso. Eu praticamente gosto muito. Quando a gente sabe usar o ingrediente, fica bom. Funciona. Não é? Também salada de chuchu com ovos também é muito bom. Não sei se você já comeu. É muito gostoso. Com ovos? Não. É muito bom. É muito gostoso porque ele se conversa tão bem. E é muito coisa de fazenda, né? Então, assim, fica muito gostoso. Porque tem uma proteína, tem o legumes, a gente junta os dois e fica super saudável. Deve ser gostoso. É muito bom, salada de ovos com chuchu. E quiabo, vocês gostam? Eu gosto. Também é outro da polêmica, né? Eu gosto de quiabo. Eu gosto bastante. Eu também gosto de quiabo muito. Eu adoro quiabo. Engraçado. Sempre eu ouvi dizer que não era pra gostar, né? Mas eu gostei. É, é, gente. Muito bom. Nossa. E coentro? Ah, eu gosto de coentro também. Eu gosto também. Gostam de tudo. Eu gosto. Menina, você só não gosta de fígado. É, fígado, bucho. Você sabe que fígado era a minha carne favorita na infância? Mentira. Na infância. Meu Deus. Eu só queria fígado. Eu não consigo comer. Aí quando eu cresci e vi que as pessoas faziam meio uma cara pro fígado, eu comecei a falar, isso não deve ser bom. E aí eu parei de comer fígado. Mas eu amava fígado. Que coisa. Uma doideira, né? Adorava fígado. Eu adoro fígado até de galinha. Porque isso foi gostoso também. É, eu não consigo. Nem coraçãozinho de galinha. É, coraçãozinho também não consigo. Então moela também nem pensar. E na verdade não são nem pratos que eu posso dizer que eu não gosto. Eu só não como. Ah, entendo, entendo. E não tem sentido, né? Mas acabo não querendo. Ai, que gostoso. Agora, como é que você começou? Já deve me perguntar muito isso. Você começou a gostar de cozinhar. Então, eu vim pra São Paulo faz 13 anos. E minha família toda me cozinha muito bem. Minhas avós cozinha muito bem, cozinhava também. E o que é isso? O nome de você é? Fernandópolis. Eu fazia lá as coisas pra casa, pra família. Mas, meu, eu falei, vou fazer uma coisa de nutrição. Tentei medicina, não foi? Eu falei, não, porque eu gosto. Nutrição tem a ver com cozinhar, talvez. Cheguei no primeiro semestre, segundo, nada de cozinha. Eu falei, meu, não. Eu falei, meu, preciso encontrar alguma coisa que me faça feliz até então. Aí, eu prestei vestibular aqui em São Paulo. Vim pra cá, sozinho. Minha família ficou toda lá. E comecei a estudar, trabalhar. E aí, foi. E nesses 13 anos de carreira, 13 anos de profissão, tô cozinhando bastante. Eu gosto muito. Então, assim, foi dessa forma. A vida foi me levando o gosto, sabe? Atrás de ingredientes, saber. Aí, você vai estudando a forma, como transformar, como fazer uma releitura. Passa isso pra gente, esse prazer do sabor de cada ingrediente e tal, né? É importante. É importante você fazer quando você gosta, né? Isso é muito importante. Eu gosto muito. E você traz do interior as suas receitas também? Algumas, sim. Algumas, assim, outras de viagens, né? De ideias de outros lugares que já passei. Aí, você vai agregando, né? A culinária é uma coisa muito viva, né? Ela nunca morre. Então, assim, a gastronomia. Então, você tem que estar trazendo. Então, às vezes, a gente fica... As pessoas que não são da área, elas ficam muito limitadas a só fazer aquilo que tá acostumado. Veja, a canjica, todo mundo já provou. Só é doce aqui em São Paulo, talvez. Quem não é do Nordeste, quem não é do interior, talvez nunca tinha ouvido falar nessa possibilidade. Então, esse que é legal. É você tentar trazer pras pessoas algo diferente. Então, você vai juntando ali e quando você vê, você consegue... desenvolver e fazer com que a pessoa, talvez, nunca faça a comer aquilo que ela não comia antes. Adoramos, não adoramos? Muito. Que bom. Tô até falando no plural, porque é verdade, né? A gente tá aqui, agarrado no prato. E fazia tempo que você não vinha aqui, não é? Fazia quatro anos. Quatro anos que você não vinha? Quatro anos que eu não vinha. Nossa, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Você começou na TV no Mulheres? Eu comecei em outras emissoras. Outras emissoras. Aí, depois, eu vim pro Mulheres em 2017. No especial de final de ano. E aí, foi. Aí, foi ficando, foi ficando. Aí, bati a cartão. Cada 15 dias, eu vim. Ah, que legal que você tá de volta. Muito feliz. Aí, a vida foi levando pra outros caminhos e a gente acabou dando uma pausa. Agora, eu tô de volta. Parabéns. Obrigada. E muito obrigada, viu, por esse presente delicioso. Recomendo que você faça. Você vai gostar bastante desse prato. Bata muito cartão aqui. Pode deixar. Obrigado. E você encontra o Alan no arroba alan.datorre. Alan.datorre no Instagram. E lá, o pessoal consegue mais informações sobre o seu trabalho. Isso. Lá, vocês vão encontrar o que eu tô fazendo, meus cursos, aonde eu tô trabalhando. Enfim, tudo que é direcionado a essa parte de gastronomia é só entrar no Instagram. Alan.datorre. E Leonzinho, vai descansar? Agora, beijos, dignidade, já. Bom fim de semana, né, o senhor? Obrigado, minha. E você também. E Tutu vai trabalhar muito, porque eu tô até sabendo que você vai dirigir hoje, Tutu. Hoje é dia de piloto. Vou chegar em casa correndo pra ver isso. Não, vai ser maravilhoso. Gente, teremos um show aqui de carrinhos em miniatura. Mas são assim, carros. 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 Só que menores. Tem Kombi, tem caminhão. É um carro mais bonito que o outro. Tutu estará na frente da TV Gazeta, então você que está passando por aqui, já pode ir lá, dar uma espiadinha ao vivo nesses carros também. E depois a brincadeira segue aqui no estúdio. Você dirige, Tutu? Não. Tá ótimo, então. Um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. Obrigada, Alan. Muito agradeço. Bom final de semana.